Meu Deus, onde estás agora, a mulher que amou? Será se ela está sozinha ou acompanhada? Dizer que eu estou distante, que eu estou sofrendo Sofrando de saudade dela, no mundo de lágrimas Meu Deus, onde que eu venha, encontre com ela Pra dar a crescente notícia com seu açude Dizer porque eu não estou abraçado com ela Eu choro em meu canto escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina A deusa da minha sina Minha estrela de luz Ela é a luz que me ilumina Ela é a luz que me ilumina Ela é a luz que me ilumina